E aí galera do Tapaúra Azul, espero que vocês estejam bem aí, vamos a mais um vídeo aqui jogando Doors, vamos ver se a gente consegue avançar da nossa última tentativa, que foi porta 12, certo? E antes de vista porta 11, e antes era porta 18, então a gente chega mais rápido, porque antes de começarmos Não se esqueça de se inscrever no canal, e dar like no vídeo, compartilhar, e acompanhar as minhas músicas que estão fazendo aqui Vamos lá, vamos lá, carrega logo alguma coisa Tem mais gente jogando aqui hoje Eu estou aqui com uma lanterna Uma lanterninha aqui Para iluminar meu caminho, ué, cadê a chave? Cadê a chave? Ué Já abriram aqui, foi? Olha só Ah, com mais gente jogando, já vamos ali nas portas, né? O que é que ele estava olhando aqui? O que são essas coisas? Eu não sei o que é isso Que porta é essa? Sete Se vocês estão gostando desse somzinho de fundo, é o som do Fabiano Metal, cadê? Sou eu mesmo Desculpa falar de mim na terceira pessoa Como eu não tenho banda, eu tenho que referir a mim como se fosse uma entidade É só eu, calcão Ah, eu deixei uma moeda Não, não é? Cadê? Para fazer o que? Para segurar O que é esse aqui? Ah, está violando O cara está segurando um espelho Ou é um quadro? Dá para pegar o quadro? Ah, que engraçado O que é que eu faço com esse quadro? O que é que eu faço com esse quadro? Olha, eu estava na vareira da saída Ah, tá, 11 horas. Eu cheguei na 11. E aí, eu morri? Morri... Eu... Ai! Hehehe Hehehe Rush Voltado sem som Parece que eu cheguei na 11 Mas com a ajuda das pessoas que estavam junto Era para prolongar para se esconder É bem que eu vi que o pessoal estava todo mundo Vindo para atacar Eu não vou reviver não Vou ficar por aqui Para trazer o grupo nesse vídeo Espero que no próximo possa me dar melhor Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!